Mais uma edição do Arraiado Arranca Unha, com a abertura da quadrilha Alegria de Viver. Criado por o Líder Comunitário, evento integrado ao Centro de Criatividade apenas na década de 80, a completão agora de 33 anos de história. O evento faz parte do encontro Flordestinos de Cultura, que já está marcado no calendário de quem mora por aqui. Eu também sou morador aqui do Cirurgia e é sempre uma satisfação quando a gente sabe que está acontecendo o concurso de quadrilhas aqui, que já aconteceu durante muitos anos, depois teve uma paralisação e agora retornou com força total nas comemorações do nosso governo do estado. Os 100 anos de Jackson do Pandeiro, o Arranca Unha é bom demais. Nesta edição, o evento homenageia Jackson do Pandeiro e recorda a importância do artista para a música nordestina. Um dos mais animados, um dos mais antigos, o concurso de quadrilha do nosso estado é o Arranca Unha, que está abrindo agora à noite, com todo o brilhantismo, com toda a beleza, com a diversidade das quadrilhas dos mais variados territórios do nosso estado, fazendo homenagem este ano, não só no concurso de quadrilha aqui e no Gonzagão, mas também toda a festividade deste ano, do encontro nordestino de Cultura, em homenagem ao centenário de Jackson do Pandeiro. No primeiro dia do concurso, sete quadrilhas juninas estavam inscritas. A São Bento, todos em asa branca, meus chamigos, pioneiros na roça, Rosa dos Ventos, Rosa Dourada e Assum Preto. Ao todo, são 36 grupos. A São Bento abriu as portas da competição. Sentimento de ver cumprido, sabe? Porque a gente vem para os concursos, a apresentação, para levar a palavra, fazer com que as pessoas cantem. Eles cantando, nós estamos evangelizando junto com eles. Esse é o objetivo da nossa quadrilha junina. E por aqui, os quesitos são levados bem a sério na hora de avaliar. É preciso caprichar em todo o conjunto da apresentação. Os critérios são desempenho do marcador, a harmonia, a animação, o trio ou a banda, né? Porque muitas quadrilhas hoje não são mais trios, são bandas. E a harmonia deles, né? Todo o conjunto. Desde os trajes. Muito bom aqui, muito bom. O melhor lugar de assistir quadrilha é aqui no Centro de Criatividade. Nos dias 22 e 23, acontecem as semifinais. E no dia 30, a grande final com as seis melhores quadrilhas da competição. Aqui não tem idade para se divertir. Tem crianças, jovens e idosos, todos em ritmo de São João. Música Tchau.